o olá galera do youtube eu sou o Jean mas podem me chamar de Jean e hoje eu vim fazer um vídeo rápido aqui só pra gente ver aqui a meio como que está sendo aqui a enquete que eu fiz aqui como falei pra vocês no meu vídeo de planos que eu tenho para 2021 eu falei que eu ia fazer bastante enquete para saber né o que as coisas que vocês gostam certo só para mim ter uma medida de umas coisas é lembrando que aqui também tem a playlist aqui vocês podem ó em todo o canal vocês podem clicar em playlist que o youtuber a pessoa né ele coloca uma listinha ele coloca deixa listado é jogos ou coisa do tipo que eles fizeram entendeu então tá tudo deixa eu deixei tudo aqui já para vocês também para vocês dar uma olhada daí na barra comunidade vocês podem ver se eles colocaram alguma coisa com algum tipo de informação então vocês podem ver aqui tá na minha enquete aqui ó a enquete aqui eu tinha feito essa enquete aqui para saber o tipo de vídeo que eu poderia trazer para vocês né no canal os jogos mobile nossa venceu de de largada ali mano foi 382 votos contabilizados até agora a última enquete que eu fiz antes dessa foram mais de 600 votos cara então então foi 58% aqui no mobile e eu escrevi assim não compara em muito tempo diárias e afins esse que é o maior problema o jogo mobile como que você sabe eu já eu já jogo eu já jogo hongkai genshin data live também né eu jogo eu também jogo o epic 7 também o azul lane mas eu jogo bem bem muito pouco eles né mas eu com o que eu tô mais jogando é o hongkai genshin data live e esses jogos eles já ocupam bastante bastante tempo já por causa que às vezes no hongkai tem que todo esse tipo de jogo tem que entrar para fazer diárias e etc então ocupa tempo então então se eu fosse adicionar mais um jogo mobile seria só um só pelo menos até chegar o pânico great raven que vai chegar também vai demorar um tempo também ainda então mobile é complicado mas eu quis colocar ali só para saber o gosto das pessoas mesmo então galera aqui no meu canal que no geral a maioria gosta de mobile a galera que joga a galera que gosta de ver mobile vocês uma pergunta aqui pra vocês vocês assistiriam outra coisa se colocasse além de mobile porque eu vou trazer a minha nova série aqui do canal que eu já que já criei aqui já é que eu vou que eu vou vou editar etc que as contos de né que eu vou adicionar e eu tenho o erogu ainda colocar um novo erogu também vai colocar se vocês teriam outros vídeos por exemplo de terror os outros ali que está ali na lista de vocês assistiriam terror ficou em terceiro o segundo ficou game competitivo multiplayer com gente meu irmão jogaria junto eu coloquei meu irmão nessa daqui nem sei se ele vai jogar junto por isso que é engraçado game indie pouquinhas pessoas clicou game indie para quem não sabe se ele é tipo rpg maker mas eu não eu não especifiquei ali mas é tipo rpg maker não especifiquei games de ação ficou o último a galera não curte games mobile será que a galera iria querer tipo free fire será deixa eu ver os comentários aqui vamos ler os comentários aqui já antes de terminar o vídeo mas você vai trazer gray raven vou jogar também então é vou trazer gray raven vai vir também poderia trazer ranger of oblivion estilo monster hunter um mobile muito bom e bonito e aí já foi o melhor quarto do hotel o matuto ela tá vendo o vídeo jovem nerd por que está escrito ali o melhor quarto do hotel tá na era putaria não tá seus de janeiro é ranger of oblivion gameplay finalmente morpg rangers ao endói dizer ali é um cara que faz e mostra vídeo de jogos né é farm evolução de 7 a 10 meses atrás esse jogo jogou só faz tempo é o óculos o óculos acho mais fácil lemme se nossa caminha tá grande aqui né deixa eu colocar aqui um pronto tá melhorzinho m gd é tipo monster hunter mesmo eu já joguei monster hunter pc já tá então sei bastante bem se é o que não parece que não apareceu um putinho a caçandra olha pra mim tá mais pão aí m rpg mesmo na verdade porque o que é o que é que não mostrar pra você pulava no 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 corpo do inimigo do do né dos bichos você acertar a cabeça deixar ele zoado e coisa e tal É, pra mim tá parecendo um M.O.I.P.G. só Deixa eu ver o segundo vídeo, vai Mobile Game Day, vamos ver Tem um gatinho ali Ah, então ele está animando a Monster Hunter mesmo Porque no Monster Hunter, eu também tinha um gatinho no Monster Hunter Vamos ver Cara, eu não consigo achar vídeo dos inimigos Tretando, mano, que saco, bicho Vamos ver, tem um bicho grande aqui, vamos ver O melhor jogo, o melhor gameplay que eu já joguei Foi um jogo chamado, é... Vindictus, é o melhor jogo dele Ah, ok, tem que acertar parte do corpo Ok, é um pouquinho parecido então com o Monster Hunter Um pouquinho, vai Para o jogo Mobile é impressionante, com certeza Pô, o Mago parece ser quebrado, hein A Mina Mago ali já, tá matando o inimigo ali já, mano É, a Mina Mago Praticamente solou o inimigo Pô, da horinha até Vamos ver o que os caras falaram aqui Eu demanda a terceira parte Ok, o cara não fez a terceira parte, pelo visto Ele jogou até a segunda parte e já desistiu Olha lá, eu preciso da terceira parte Eu imagino que você seja nível 80 agora Continue Não me deixe avançar Quando eu lhe lasco, tenei, 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 cadê o Big Mom? Big Mom, virou Digimon, esse negócio? Aonde que eu posso pegar esse jogo? Não tá nem na Play Store Você precisa instalar um arquivo Um app chamado App 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 Pudy App Store, tá Ok, é Vai ser legal Vai ser legal Mas é mesmo o IPG que ocupa muito tempo Eu sei se os vídeos há bastante tempo Seja qual for a escolha, vai ficar bom Mas eu gostaria de um jogo de terror Terror, mano Terror Terror Que jogo de terror vocês querem? Me avise Só me falar, mano Pode falar Vocês sabem que eu leio os comentários Os vídeos de Visual Novel também sempre são Ah, esse aqui eu já respondi Visual Novel vai sair também Opa, vou pôr também Vou editar o meu sobre o Garoto que vê o futuro É, esse é o novo Erogue que eu vou postar O Garoto que vê o futuro Hum Esse jogo é grande Será que rola gameplay de Fate Grand Order? Ou Guns Girl Z? Ou do Bleach Brave Souls? Não sei se a galera ia curtir ver Mas fica justa Fate Grand Order É aquele jogo lá que tem o pior gacha do existente no planeta, não é? O Guns Girl Z é o da Mihoyo Não faz meu estilo Bleach Brave Souls Acho que é o que mais faz meu estilo daí E eu gosto de Bleach Ah, não Eu quero ver o espírito competitivo do Jin É só quero ver Nossa, meu irmão fala que eu viro capeta jogando Overwatch Mas se vocês quiserem eu tento trazer Overwatch com ele sim Porque eu geralmente jogo com ele Uma recomendação é pra tu é aquele Tales of Wind Eu acho que eu já ouvi falar desse Tales of Wind Parece que é um MMOIP... MMOIPG Deixa eu ver aqui Tales of Wind Eu acho que eu já vi esse jogo É um MMOIPG Dicas para iniciantes Vai jogar iniciantes Tu não quer fazer besteira Se liga nas dicas de 2020 É bem estilo É bem estilo youtuber mesmo, né, mano? Guia de caça para iniciante Guia para iniciante Guia de caça samurai É, eu acho que Vale a pena jogar em 2020 Aqui, ó Esse é o vídeo aqui E aí pessoal, eu volto com um novo vídeo hoje Nós estamos jogando Tales of Wind Tales of Wind Eu tenho que passar por mim Eu gosto Eu acho que pra mim Que eu não tenho tanto tempo Eu acho que não rola muito Ah, eu acho que eu fiz mais Eu fiz mais P2W Ok, o cara tá falando que o jogo Ficou bem mais P2W Aqui, ó Vocês estão vendo que não é eu Foi o cara que falou aqui É legal Mas é muito P2W É, tá É, obrigado, né, mano? Eita, nós É um jogo mobile Mas teve a adaptação para PC esse ano Ah, teve a adaptação para PC Deve dar adaptação para PC O jogo bem bestinha até Mas é bem demitido O jogo tem 6 classes Cara, se eu quero jogar Claro, suporte Dano Assassino Samurai Mago Summoner Uma classe balançada Que tá no pouco de tudo Summoner Parece legal, hein? Dino, eu acompanho bastante Só espero que curte o próximo Ótimo que lá no Honkai Seus vídeos me ajudaram bastante Com muitas pessoas Que Deus lhe abençoe De nada, mano Eu já tinha respondido aqui Deixa eu ver aqui Pode deixar, Paulo Não, não, não Só ele evolui mais Ai, eu tô tipo Pokémon Então Aqui chegou a enquete Eu acho que eu vou fazer Uma outra enquete Depois desse vídeo aqui Eu acho que eu vou postar Esse vídeo hoje Dia 1 Eu vou ver se eu crio Uma outra enquete É, só não sei Qual a enquete que vai ser Hum Vou pensar Até lá eu penso Então, isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo aqui Só pra gente ver a enquete aqui E é isso aí Falou pra vocês Se cuidem Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau